Bem-vindo ao Creti News, o único telejornal da internet que visa resolver os teus problemas. Vamos à primeira. Ok, muito bem. Vamos à primeira questão que diz o seguinte. É possível reclamar de barriga cheia? Será que grávida de reclama? Vamos à segunda questão. Para falar a verdade, não acho nenhuma questão. É um pedido de ajuda. Desculpa pela redundância. É um pedido de ajuda. Eu entrava de dentro, para dentro, saia para fora. Burros, mas eu, tipo... Ah, sim, estava a ler aquele pedido. Boa tarde, Creti News. Vim para este meio pedir para que voltem a mim no Instagram. Ok. É que estou a participar de um concurso de beleza. Eu digo, você não se confia em si. Vamos adicionar a questão que diz o seguinte. Existem boatos que vocês, jornalistas, não usam nada lá embaixo. É verdade. Produção, o que é isso? Ah, não. Isso aí não está a gostar. Deve ser esse gajo. Esse gajo está giaro, né? Não, eu... Mas o que eu digo de perguntas são assim. Eu não admiro esse tipo de fato de respeito. A classe jornalística não merece essas coisas, pá. Brincam bem, pá. Muito bem, estamos de volta com o Creti News Responde. E vim mesmo para pedir desculpas pelos transtornos causados. Não foi a nossa intenção nem da equipe. E nós, como um grupo responsável, decidimos ler algumas das vossas cartas de reclamação. E não sei se a produção já nos... Produção, já está aí. Já chegou, né? Peço, peço. Ah, é com ele. Não sei o que as pessoas vêm despeçando no seu programa. Que tipo de telejornal é esse que resolve problemas? Ok. A nossa resposta é a seguinte. Pegas a folha, né? A carta, né? Dobras assim. Dobras outro pato. Dobras outro pato assim. Bozenta, lindos. Shoutout. Tapar também. Se quiser, pôs. Lameira um pouco. Tampar de equipe. Pode jogar sim. Até a próxima. Tampar de equipe. Tampar de equipe. Tampar de equipe.